Oi gente, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês essa receita maravilhosa de cuscuz de tapioca com coco. É super fácil de fazer e fica uma delícia. Então vamos agora conferir os ingredientes e o passo a passo de como fazer. Então pra gente fazer o nosso cuscuz de tapioca, vamos precisar da tapioca granulada. Ela é diferente daquela tapioca que a gente faz na frigideira. Essa daqui é tapioca pra bolo e em qualquer supermercado vocês conseguem encontrar. Vamos precisar também de 200 ml de leite de coco, que é equivalente a um vidrinho de leite de coco. 1 litro de leite, aqui eu tô utilizando o leite integral, mas também pode ser o leite desnatado. 1 xícara de açúcar. Meia colher de chá de sal. 1 caixa de leite condensado. E 100 gramas de coco fresco ralado. E agora é bem simples, é só misturar todos os ingredientes em uma tigela, menos o leite condensado, porque ele não vai na nossa massa de cuscuz de tapioca. Só utilizo no final. Depois de colocar todos os ingredientes em uma tigela, é só misturar bem, até a goma da tapioca começar a hidratar. Agora com a massa já pronta, eu coloco numa forma, essa forma é de pudim, mas você pode deixar na tigela mesmo. Cubro com isso o filme e deixo na geladeira por 2 horas. E pronto gente, agora está feito aí o nosso cuscuz de tapioca. Você pode servir com leite condensado e coco por cima, que fica uma delícia. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido aí a receita. Se você gostou, deixa aqui o seu like. E se não é inscrito, aproveita e se inscreva aqui no canal. Então super beijo pra vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma